Boa tarde ou bom dia ou boa noite a todos vocês. Bom, as pessoas andam me perguntando por aí qual o tipo de suco que eu estou utilizando pra emagrecer, né? Não é chá, é suco na verdade. Então o que você faz? Você vai pegar... Primeiro anota os ingredientes que vocês vão ter que utilizar. Esse suco, ele é um suco emagrecedor e elimina a gordura localizada, ok? Então ele tem duas funções. Você pega um pepino, não importa qual tipo de pepino. Você vai descascar o pepino. Pica o mesmo, vai picá-lo, né? Coloca num recipiente à parte. Feito isso, você vai pegar um limão, não um limão siciliano, o limão normal, verdinho e tal. Descasca o limão, tirando somente a casca. Você vai fatiá-lo também. Joga, coloca ali juntinho com o pepino. 150 gramas de hortelã. Você pica, bem bonitinho, também coloca no recipiente. E 150 gramas de gengibre. O gengibre você vai descascá-lo e vai também cortar tudo, cortar direitinho. E vai colocar tudo num recipiente de vidro, se for possível. Eu estou seguindo como a receita nos passou. Quem passou essa receita foi a Marli, a minha nutricionista Best Master. E, na verdade, pra mim deu muito certo. Eu tomo todos os dias e eu me identifiquei muito com isso. Então, o pepino, eu falei o pepino, o limão, a hortelã, o gengibre, certo? Oito copos e meio de água tem que caber num recipiente. Tudo bem? Feito isso, a Marcio bate no indicador? Não, faz mais de três meses que eu estou utilizando essa receita. Então, você vai deixar, vai colocar todos os ingredientes nesse recipiente e colocar os oito copos e meio de água. Feito isso, você vai deixar ele adormecer, né? Ficar pegando o gosto um do outro na geladeira, devido ao nosso clima que está primavera, pra verão tá calor, né? E você vai tomá-lo no dia seguinte em jejum. Nem escove os dentes, em jejum. Você pega um copo, um copo, o copo que eu digo é esse copo aqui, ó. Tá? Eu tomo esse copo por dia. Um copo desse. Toma em jejum. Tudo bem? Tomou em jejum? Você vai pegar, lavar o copo, obviamente, e vai colocar de novo no suco. No recipiente. Certo? Colocou no recipiente. Coloque-o na geladeira novamente. Ah, mas eu trabalho, compre um squeeze, alguma coisa assim, uma garrafinha d'água, coloque. Quando eu vou à academia, quando eu estou dando aula, eu levo sempre no squeeze e tomo sempre no squeeze. Você tem que tomar sempre 30 minutos antes de qualquer atividade física, ok? Feito isso, como eu vou à academia, umas 5h40 da manhã, 6h da manhã, eu tomo nesse horário, eu tomo meia hora antes, na verdade, em cima do horário. Porque como eu sempre acordo em cima do horário, aí eu vou e faço, aí você sente, vai surtir o efeito através da urina, tá? A urina, ela vai sair um pouco mais escura. E você vai perceber que pela urina, devido à urina sair um pouco mais escura, é o efeito da gordura, da gordura localizada sendo eliminada. Certo? Mas, ele não é um suco milagroso, sem fazer academia, exercícios físicos constantemente, para que você possa, até então, manter o equilíbrio, a ajuda do suco com a ajuda dos exercícios físicos, né? Duas horas de academia está ótimo, tá? Ou para quem está começando agora, uma hora de academia. Deletado, eliminado, já foram 28, né? Então, eu costumo dizer, pretendo eliminar, deletar mais uns, não sei, acho que uns 10, uns 15, não sei ainda. Isso vai depender de algumas coisas. Mas, como hoje, eu estou gravando para vocês, hoje foi um dia atípico, porque eu quis fazê-lo no liquidificador. Eu bati tudo no liquidificador, para fazer esse teste, né? Mas, o que você vai fazer? Como eu bati, fiz tudo no liquidificador, tudo certinho, tal, 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 tal. Ele vai ficar assim, a aparência dele, sim, ela é uma aparência de uma água, mais ou menos, rosada, tá? Ele não fica com essa aparência, assim, de tipo, vitamina, né? Fica diferente. E, eu bati essa semana no liquidificador, eu espero que venha surtir efeito, e vai surtir efeito, óbvio, da mesma forma. Mas, não é um suco gostoso, você vai se acostumando com o mesmo, porque as coisas gostosas, infelizmente, engordam, né? Então, vamos apreciar. Se você está com o interesse de perder alguma gordura localizada, alguma coisa assim, então, faça esse suco, eu recomendo, é um suco muito bom e que me surtiu muito, 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 muito efeito, certo? E, saúde para todos nós. Saúde, paz e tranquilidade. Sempre.